Salve galera, eu sou o Michael Luan Estou aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Com o novo modelo de shape da CV Skate Shop É um shape por fibra de vidro 7 lâminas de marquinha calibrada E eu estou aqui para testar o shape Esse shape é bom mesmo Isso aí galera, skatão montado Então vamos testar Então é isso aí galera Acabei de testar o shape da CV Skate Shop Shape muito bom, muito leve Aguenta a forrada mesmo Muitos times Você pode adquirir seu shape no site No resto da CV Skate Shop Por um preço muito justo, muito barato Então é isso aí, já está escurecendo Seu lado está descarregando Mas sem algumas manobrinhas aí É nós, tamo junto, valeu! Um rolê a todos! CB Gang E aí